As imagens mostram como o homem invade e tenta roubar uma casa. Observem a facilidade com que sobe o muro e depois pula no terreno. Procura objetos. De Jandas Chagas Moraes, o magão, como é conhecido, já tem passagem pela polícia, que chegou até ele após quatro meses de investigação. O delegado diz que as imagens cedidas por vizinhos e comerciantes foram fundamentais para o êxito da operação. Domingo para segunda houve um arrombamento próximo aqui, um estabelecimento comercial. Nós conversamos com as vítimas, pedimos ajuda no sentido de nos trazer, caso tivesse algumas filmagens, o que nos trouxeram, e a partir daí nós repassamos para o setor de investigação. De posse dessas filmagens, a equipe caiu em campo, fez todas aquelas diligências, inclusive solicitando informações a terceiro no que culminaram essas investigações com a identificação e a prisão desse autor do roubo, bem como a pessoa que estava receptando. Então, foi como se diz, deu um tiro e acertou dois. Este investigador acredita que existam outros envolvidos e alerta possíveis vítimas de arrombamentos e furtos na área. A gente tem mais de cinco, cinco a seis mais ou menos, agora no último mês, arrombamentos naquele local e felizmente agora a gente, com essa incansável persistência, conseguimos colocar a mão num elemento conhecido por Magão, que estava quebrando aquela área ali. As investigações continuam, a gente gostaria até que outras vítimas que possivelmente vejam essa matéria e vejam esse elemento, que possam comparecer à delegacia, que possam prestar termos de declarações e registrar seus devidos boletins de ocorrência para que a gente possa continuar essas investigações e, na medida do possível, tentar recuperar seus objetos furtados.